Olá, brifetes! Bem-vindas ao canal! Vídeo de comprinhas do mês! Do mês não, de muitos meses. Vou atualizar vocês as últimas comprinhas que eu me lembre, porque provavelmente deve ter alguma coisa que eu não lembre, gente. Comprinhas da Shein juntou também. Comprei roupas fitness, porque eu sou uma pessoa fitness. Comprei roupa também na loja de uma amiga minha, que inclusive já estou com ela. Que é essa blusinha rosa, com essa golinha fofa, com preço maravilhoso, R$48. Não é transparente, de algodão. Vou mostrar tudo vocês. Vou mostrar e vou experimentar também no corpo, tá? Se você gosta de vídeos de comprinhas da Shein e estava com saudade, gosta de ver preços, novidades, lançamentos, o link de tudo que eu consegui, vai estar aqui embaixo. Não sei se vai ter algum produto esgotado, mas o que tiver parecido, eu deixo aqui embaixo também na descrição do vídeo, tá? Curta muito! Se inscreva no canal, se caiu aqui de paraquedas. Se é a sua primeira vez me assistindo, nos dá uma chance aí e se torne uma beauty fat, né? O meu Insta é Laís Miranda MK. E bora pros comprinhas, gente. Mestre assado, eu abusei um pouquinho das compras. Esse foi meu aniversário, dia 30 de maio. Então, tudo que eu queria, eu me permitia. Mentira! Até porque eu não entendi pra isso. Mas, muita coisinha assim que eu tava, sabe? Namorando, olhando, enfim. Então, assim, não. Vou comprar e eu reparei. E me cobrei que eu preciso de coisas básicas, gente. Não tenho nada básico. Uma blusinha básica, rosa, sem nada, não tinha. Gostei tanto dessa que eu pedi uma preta, uma branca, uma confusão e não tinha. Só tinha essa. Enfim, meu tamanho, ele é G. Blusa. Dependendo da blusa, geralmente GG. Não, GG fica largo. A parte de baixo, GG. Porque eu tenho bastante colotinha assim, então... Às vezes eu tenho que vestir alguma coisa maior. Mas a parte de cima é G, tá? Eu tenho 1,72m de altura. Sim, eu sou bem alto. E visto 44, dependendo da forma 46 e dependendo da forma 44. Enfim, não sei se vocês entenderam, mas vamos embora. Gente, primeira vez que eu compro sapatos na Shein. Tô na fase de rosa e eu nunca fui essa pessoa do rosa, viu? Eu não sei se eu já mostrei aqui, mas até esse brinco que eu comprei também, ele é da Shein. Se eu achar o link dele, eu deixo aqui embaixo pra vocês. Eu comprei vários brincos. Eu não sei se eu mostrei todos. Esse conjunto de brinco aqui, que vocês sempre me perguntam lá no Insta. Essa é da Shein. Como tinha muito tempo que eu não gravava, eu não consegui mostrar tudo, né? Meu Deus, uma bagunça aqui no fundo. Lembra que eu comprei uma vez esse par e veio quebrado? Comprei outro dele. Shein, óbvio, né? Tudo Shein. Esse aqui eu não mostrei. Mas eu comprei junto com o que eu vou mostrar a vocês. Usei muito no seminário. Shein também. Acho lindo esse degradê aqui, gente. Lindo, 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 lindo. Eu gosto de comprar os acessórios na Shein. Por conta do custo-benefício. Tá, alguns a qualidade é bem porcaria. É diferente. Eu tava precisando de coisa diferente, né? Sair do óbvio, daquelas coisinhas bem basiquinhas assim. Eu decidi investir em alguns acessórios que fazem muita diferença no look. De todos os brincos, o meu favorito é esse aqui, ó. Pequenininho. Eu uso pra tudo. Combina com tudo. E é isso aí. Ele é fofo demais. Eu comprei vários, assim. Mas o link de tudo eu vou deixar aqui embaixo, que eu consegui achar. Vai lá e vê se você encontra na Shein. Pra quem não sabe o que é a Shein, sabe nem o que é isso. É um site fora da China, né? Não vou polemiquizar aqui esse trem. Mas pelo amor de Deus, não vem pra achar a Shein, não. Nossa vida é a Shein. A gente não sabe viver sem a Shein. A gente só compra na Shein. Porque, gente, não tá rolando comprar no shopping. De verdade. Esses dias eu fui na Renner. Quando eu fiz as últimas compras, como eu sei no vlog aí. Blusinha assim, ó. 150, 130. A checheleta, 120 reais. Né? Não dá. Eu só comprei na loja dessa minha amiga. Ela é toda... Não vou levantar não, porque a minha calça tá aberta. Ela é toda basicona. Eu só comprei na loja da minha amiga porque o preço é bom. Porque senão, filha, não dava não. E veio nossa colinha tão fofa. Andras Moda. Amiga, obrigada. Eu amei. Toda cheirosa. Olha, eu tô bem, menina, viu? Tô bem, menina. Obrigada, amiga. Então, eu comprei porque eu gosto de apoiar. As minhas amigas empreendedoras, sabe? Comprei essas e comprei umas quatro outras também. De academia. Tem que mostrar tudo, né? Meu Deus, esse bicho tá tão confuso. Voltando pra Shein. Eu comprei essa camisa e umas outras também. Eu acho que eu mostrei no vlog. No último vlog aí. Assiste que eu deixei tudo aí pra vocês, tá? Chegou mais cedo e eu já estou doida pra abrir, gente. Muito tempo que eu não tenho isso daqui. Não sei qual foi a última vez que eu tive. Acho que eu era criança. Já amei que a caixa é rosa, gente. Esse barulho no fundo ignora, hein? Ai, meu Deus do céu! Como é linda! Senhor, será que eu vou pedir o número certo? Primeira vez que eu compro o sapato na Shein, gente. Primeira vez. Socorro, será que vai dar bom? Olha que linda! Olha, o calço 39. Tô prestando 40. Tá grandinho, hein? Nossa! Esse envio, ele é nacional. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Nossa, que linda! Linda! Exatamente como na foto. Ó, vocês conseguem ver? Gente, o tamanho ficou perfeito. Não sobra, mas também ficou a conta, né? Eu calço 39, agora eu falei com vocês. Apaixonada. Muitos anos eu não compro e não uso uma bota. Meu Deus do céu! Amei. Preparadas? Vou mostrar. Não tá combinando com o look, óbvio, né, gente? Eu tava trabalhando. Lembrei agora de abrir a caixa. Meu Deus! Eu queria uma preta, né? Pra meio que combinar com tudo. Pra já começar com uma bota básica. Mas eu acho que eu vou usar muito essa daqui também. Gente, que linda! Amei. Chique diferente. Muito diferente. Essa calça que eu uso muito, ela é da Shein. Como sempre, né? Tudo cheio, gente. Tudo cheio. Comprei ela. É da Dase, né? Que óbvio, eu já usei. Sou dessas. Eu usei porque eu não sabia quanto que eu ia gravar. E eu tava esperando tudo chegar pra gravar junto, né? Veio nessa caixa linda. Veio todo embalado. Muito bem feito. E o envio foi nacional. Então, querendo ou não, é nacional, né? É nacional. Então, o sapato foi certinho. E essa bota de R$139, se eu não me engano, ela foi pra R$56,00. Essa o Nicolas me deu de presente. Mas é assim, é aquele presente assim, que eu só mando o QR Code, ele vai e pagou. Não foi comprado surpresa, não. Que eu vou dessas coisas. Mas não rola aqui em casa, não, né? Mas tudo bem. Pelo menos eu ganhei. Amei e achei lindo. O desenho dela, sabe? Eu queria uma preta básica. Mas a preta tá deslotada. Mas a bota chegou até antes. Muito antes. Tem uma semana, mais ou menos, que ela chegou. Com menos de uma semana, ela chegou. Muito, muito, muito rápido. Porra! O que eu queria mesmo. Ai, gente. Por favor, não deixem tá chá cheio. Porque tava essa onda, né? E ainda tem. A quantidade que a gente comprou os produtos, tá no pion, nem abri. Tem uma quantidade exata aí. Que a gente compra. Sempre teve. E tudo seria taxado. Mas aí aconteceu que algumas coisas foram revogadas. E tem algum valor específico. Que eu não lembro. Se você souber, me comenta aqui. Foi tanta polêmica no Instagram. Ai, Jesus. Não pode passar esses 50 dólares, né? Que aí realmente vai ser taxado. Enfim. Eu amo a Shein, gente. A Shein veio assim pra mudar meu guarda-roupa. Pra me possibilitar sair do básico, de coisinhas. Sabe? Sair até do bazar. Porque é coisa diferente. São coisas baratas. E eu gostei demais. É uma e-commerce grandão. Com várias lojas dentro dela. E tem envios nacionais, internacionais. Esses aqui foram internacionais. Por isso que eles demoraram bastante. Padre, gente. Como que eu sou tão cabeçuda desse jeito, Laís? Por quê? Mas eu vou experimentar, né? O meu iPhone, ele é o 11. E esse aqui é o 11 Pro. Sim, eu comprei uma capinha errada. Sou dessas. Poderia guardar pro próximo? Poderia. Mas o próximo que eu for comprar não vai ser o 11 Pro, não. Vai ser o melhorzinho do que ele. Comprei uma capinha. Eu amo as capinhas da Shein. Amo. 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 E eu tenho uma dessa pretinha. Com a letra L. Já mostrei vocês aqui. É muito barato, gente. Comprei essas cases. Fora que vem tudo organizadinho, né? Na Shein. Porque falou que é iPhone, amiga. Tudo fica mais caro. Cases aí. Chega a R$100, R$150. O mais barato aí é R$50. Essas capinhas de iPhone. E aí eu fui e comprei. Tudo bonitinho, empaladinho. E eu ainda uso, gente. O cupom de uma influencer youtuber. Chamada Isabel Cruz. Isabel, maravilhosa. Já comecei com ela no direct lá no Insta. Pode ter certeza que eu sou dessas clientes fiéis sua. Te bonifica lá pra você continuar com a parceria da Shein. Muitos vídeos dela são maravilhosos de cumprir da Shein. O cupom de desconto dela é maravilhoso. É 15%. Adoro. Sério? Que é essa blusa que eu comprei, Laís? Mentira. Não foi essa blusa que você comprou, Laís. Não foi. Não vou entender nada. Como assim eu comprei um cropped? E de fato não faz nem parte da minha cartela, né? Porque olha isso aqui. Gente, essa blusa é um caso de amor e amor. Pra não falar ódio, né? Eu já fui pra comprar ela umas quatro vezes. Já comprei ela umas duas vezes. Só que aí deu problema na compra, voltou. E ó, comprei. A blusa me deixou morena, gente. Olha quando a gente tá numa cartela que é nossa. Como que fica e favorece o nosso rosto, né? Deixa mais claro, mais uniforme, mais bonito. E o outro da olheira te deixa mais morena com o rosto todo escuro. Pessoalmente você não vai ficar assim, né? Mas realça um pouco mais. Então tá assim, comprei uma blusa moletória. O tecido é bem caneladinho. Eu pensei que era um tecido mais grossinho. Tá muito parecida com aquelas que eu comprei na Marisa. Neste frio, eu acho que vai rolar, sabe? Tem essa bolinha com esse detalhe. Costurinha bem feitinha. E aí, finalmente deu certo eu comprar essa compra. Mas eu gostei da manga. Ó, gostei do punho. Gosto de coisas diferentes. E achei nos possibilitas de fazer essas coisinhas, né? Vermelho, assim, quase que laranja. Vou experimentar. Essa aqui eu tava ansiosa. Sabe por quê? Porque eu já comprei. Eu sei que é boa. E vai ter que combinar com essa blusinha que eu tô. Olha a roça com azul, como que fica lindo. E esse azul ainda parece que faz mais parte ainda da minha cartela. Comprei uma saia dessa. Vocês podem considerar, tá? Tá aqui no vídeo também que eu não postei. Eu comprei uma saia... Ai, eu tenho uma blusa azul. Fica monocromático, igualzinho. Perfeito. Tá cheio também. Eu comprei uma saia dessa. Ela é midi. Ó, quer dizer, ela é um pouquinho max midi. Ela bate um pouco na canela. Longa, toda fliçada. Eu comprei uma dessa preta pra trabalhar, porque combina com tudo. Só que comprei GG. Então fica um pouco apertado na cintura. E eu não gostei. Saia eu posso comprar G na Shein, que dá super certo. E dessa vez eu comprei G, pra ficar mais acinturadinho, sabe? Porque todas as saias que eu tava comprando na Shein, eram GG e não tava ficando legal. E aí eu comprei agora duas. Porque quando eu gosto, eu compro de novo. É linda, gente. É linda, 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 linda. Todas vocês gostaram que eu compartilhei lá no Insta também. É uma cor viva, né? É uma cor bonita, menina. Ai, olha como eu faço parte, gente, da minha cartela. Mas ainda que esse rosa. Toda vez que eu ponho azul, vocês gostam, né? Enfim, tem essa cintura aqui. Material maravilhoso. Posso lavar mil vezes, que não estraga. É perfeita, é perfeita, é perfeita. E por último, primeira vez que eu comprei essas blusas de linho na Shein, gente. Eu achei tão delicada. Ai, minha, tenho agora vontade de ser delicada. Sou não. Nesse frio, gente. Comprei alguns funigos pra frio e comprei umas coisinhas assim. Não tenho nenhuma blusa com essa cor. Gente, parece que eu tô virando a menina do cropped. Como assim, Laís? Mas como eu uso coisa de cintura alta, eu acho que não vai dar nada não, sabe? Olha que linda. Fofa. E a cadeira fazendo barulho. Socorro. Gente, bem grossinha. Bem grossinha. Material maravilhoso. Aquela coisa gostosa e quente, sabe? Eu espero que fique legal, hein? Muito fofa. A parte de trás é assim, ó. Pra ser fechada, eu vou comprando sempre aos poucos e já penso nas roupas que eu já tenho. Então, meus looks se conversam, sabe? E toda vez que eu faço compras, uma dica inteligente pra você que não tem como investir muito, que quer ter um guarda-roupa inteligente, é... Compre peças que uma converse com a outra, né? Por exemplo, azul super combina com vermelho. Azul super combina com nude. Azul super combina com rosa. Na cartela cromática, ela tá na frente. Então, a gente, né? Pra ter um guarda-roupa inteligente, um guarda-roupa saudável, eu faço muitas dessas combinações. Vou mostrar também pra vocês umas roupas que eu comprei antes, que fez o maior sucesso, que já usei e recomendo, tá? Muitas compras. Socorro. Foram em léguas diferentes. Mas eu comprei essa blusinha amarela, ó. Eu amei tanto que eu uso sempre, gente. Ó, ela é linda, 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 linda. Amarela com roxinho. Ó, tem uns babados aqui na manga. Faz um laço aqui no pescoço e é compridinha. Você pode usar com calça, sabe? O tamanho dela é G. Minhas blusas, igual eu falei com vocês, eu compro sempre G. E é linda, socialzinha, fofinha, discreta. Mostra o subaco, mas tudo bem. Gosto. Comprei junto com a minha mãe falando e tô lembrando. Esse brinquinho aqui também, ó. Lindo, 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 lindo. Comprei esse brinquinho pra combinar. Pelo que eu tô lembrando, né? Talvez tenha mais coisas que eu comprei e não estou lembrando. Talvez. Luxo. Eu não dei nada por ele, até usar. É um vestido todo reto. Ele vai abaixo do joelho e faz o que na canela. Eu que tenho 1,72m. Esse vestido deixa o corpo assim maravilhoso. Vou botar essa foto aqui. O dia que eu acordei magra, assim, simplesmente. Como valoriza. Eu usei muito no seminário. Não usei muito, não. Usei um dia no seminário Mary Kay. Usei ele com esse blazer vermelho também da Shein. Gente, é um tubinho que tem essa manga mullet que fala, né? Ó, o cabelo caindo. Ah, não sei. Eu sei que ele é altinho, assim, ó. Como ele é bem justinho, aí eu comprei GG, sabe? Pra não ficar... Gente, eu fico comprando esses vestidos como se eu fosse a Gisele Beach. Porque marca tudo. Marca tudo. Aí a gente põe um shortinho pra não ficar marcando. lingerie, parte de baixo, né? Mas eu gostei muito. Ele tem essa manga mais... Tipo, essa blusa aqui, acho chique. Eu tenho que ser a lá de Gisele Beach. De verdade. Porque, nossa, os meus culotinhos marcam muito. Ele desenha. Mas, pra esse inverno, gosto bastante. Enfim, usei uma vez só. Não curti muito como ele ficou no meu corpo. Quando eu fui em São Paulo, eu fui no Templo de Salomão. E aí eu usei ele. Bem quente. Esquenta. Isso aí ele garante. Ó, tem essa manga. Tem o ponho assim, desenhadinho. Nesse bico de... Tem o nome dessa estampa. Enfim, eu sei que essa estampa aqui é atemporal. E eu gostei muito. Na parte de baixo aqui, ele desenha bastante. Ele é Max Mish também. Ó, muito pano, gente. Socorro. Ele tem, tipo, esses babados aqui. Que tem nome. Tudo isso tem nome. Mas o youtuber de vocês não lembra. Na hora de gravar, a gente esquece de tudo, gente. A gente estrogou. Agora, esse aqui é o ápice. Eu acho que foi uma das minhas roupas mais favoritas que eu comprei na Shein. Foi um escândalo, gente. Eu usei ele. Na tarde da realeza. Olha isso. Pra festa. Vestido de festas. Comprei na Shein. Por um acaso, comprei rosa. Eu queria azul mesmo. Mas eu queria uma coisa pra diferenciar, né? Como eu fui o meu debi lá no palco do seminário em São Paulo. No meu trabalho. E aí eu queria uma coisa chique. Mas simples. Bonita, elegante e glamourosa. Sei lá. E aí eu comprei esse vestido. Ele é 44 XL. E é perfeito. Ele é perfeito. Ele é transparente, meio que no braço. Não marca. desenha quem tem uma barriguinha. Quem tem colotinho. Toca aqui que a gente tem isso. Mas a gente tá na luta aí, filha. A gente vai conseguir. E desenha, gente. Eu tenho esses gripis assim, ó. Ai, eu não sei. É um trem chique. Eu tô mostrando foto. Processo tudo aqui do lado. Vocês tão vendo, né? E é Max Mid. Max Mid é atemporal. Tá na moda. E a tarde da realeza era pra ir com quem quisesse, né? Com o vestido longo. Quem ganhou as cores. Só que eu não ganhei cor, tinha uma. Eu fui embora pra casa comer sanduíche. Porque tinha um jantar maravilhoso depois. Mas esse ano eu vou, hein? Ó, tô trabalhando. E aí eu queria uma coisa mais básica, assim, sabe? Eu amei. Achei chique, elegante. A parte de trás dele, ó. Forro muito bem feito. Muito bem feito. Sei lá. Foi uma das peças mais incríveis que eu comprei. Você pensa que eu tava mostrando com o cabete. Que eu comprei, sabe? Nó. Apaixonada. E eu já lavei umas três vezes. E o vestido fica intacto, gente. Intacto, intacto, intacto. Se eu tivesse comprado o G, não ficaria tão perfeito como o GG. Eu confesso que na parte da cintura fica perfeito. Aqui em cima ele fica só um pouquinho caído. Mas como a moça que mexe com as minhas roupas não tava tão legal, então eu fui com ele assim mesmo. E tô assim até hoje. Ai, tá com a Xeninha maciante. Aqui eu não consigo lembrar. Eu acho que esse brinco eu não mostrei pra vocês. Mas eu comprei na Xen também. Rosinha, assim, de fro. Esse brinco roxo aqui também é da Xen. Tô mostrando tudo. Fica sem gravar. Depois aparece aqui e quer mostrar a casa inteira, né? Mas foi da Xen que eu uso muito. Eu acho tão chique. Não sei se mostrei, mas esse aqui também é da Xen. Vamos, gente. Pelo amor de Deus. Os acessórios da Xen são incríveis. Como isso dá uma levantada no look, mulher? Olha pra você ver a rosinha básica. Você põe um brincão. Tá linda. Tá maravilhosa. E hoje eu ainda tô cacheada. Da Xen também. Não basta usar um brinco na Xen. Tem que usar todos. Teve alguns outros também que vieram, mas que vieram meio quebrados, assim, sabe? E não teve muito o que fazer, né? Mas como foi bem baratinho, desconsiderei. Gente, é isso. Mostra ou não mostra essas comprinhas fitness? Tem que mostrar depois, né? Porque o bicho tá gigante. E eu ainda vou experimentar e eu vou deixar esse vídeo aqui só pra comprinhas da Xen. Combinado? Eu sei que vocês vão gostar dessa blusinha. Se eu achar alguma coisa parecida com essa blusinha, eu deixo aqui embaixo na descrição. Agora, bora experimentar tudo pra ver como é que ficou. Tudo sobre controle. Tudo. Perfeito. Tio joutou? Linda. Linda. Essa calça também é da Xen. Só que... Não gostei disso aqui, ó. Simplesmente estragou. Nunca mais funcionou. Melhor coisa foi eu ter comprado a LG mesmo, gente. Ó. A outra ficou bem, 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 bem. Essa ficou no ponto. E o Amazuas é minha cor favorita desde sempre. Amei, gente. Amei. Aí a gente põe um shortinho de baixo. Não marca tanto, não. Mas só pra mão. Não ficar tão assim, marcado. E dar um pouquinho mais de cintura. Eu coloquei com essa blusinha mesmo só pra... Que eu tô com preguiça. Daqui a pouco eu vou testar as outras. Mas enfim. Queria... Vamos focar na saia. A saia é o alvo. Olha como que ela fica linda no corpo. Já coloquei até com a minha botinha sem meia mesmo. Tô lavando o roupo. Minhas meias tá tudo lavando. Mas até sem meia a bota é confortável, gente. Eu acho que ela é mais confortável ainda sem meia. Eu usei ela, óbvio, no meu aniversário. Eu acho que ela deu até uma cedidinha, sabe? Primeira vez que eu uso dói mais, né? Nossa, muito, muito gostosa. Look by Shane. Inteiro. Inteiro, Shane. Inteiro. Oh, brinco. A blusinha. Eu confesso que eu esperava outro material dessa blusa. Eu não vi esse material na foto. Tô com a sensação de que fui enganada. Vestia ao contrário? Vestia. Vestia, né, Laís? Mas eu gostei, gostei. Gostei desse detalhe aqui. Deixou um pouco mais delicado. Amei o punho. Gostei demais. É um cropped. Socorro. Mas, como eu não sou a pessoa do cropped, usando com uma sandália mais sandália, socorro, Laís, acabou de comer. Não é fome, não. É, como eu sou uma pessoa de coisa alta, né? Se não marca tudo aqui, marca os colotes. Aí, nem dá. Nem dá tanta diferença assim. Olha pra você ver como que azul fica lindo, né? Com vermelho, gente. Tô pronta pra uma festa. Porque esse mês só tá começando, então vai ter festa, viu? Tô tão feliz que eu comprei essa bota. Que eu vou usá-la demais. Mesmo sendo rosa. Vou usar muito, gente. Eu amei. Amei, amei, amei. Amei meu look. Amei a blusa. Amei. Amei. Tudo. Não tem palavra. Eu sei que não tem nada combinando com nada. Mas é isso aí. Gente. Ai, eu acho que foi uma das minhas melhores compras. Assim. Nossa. Tem nada que... Claro, tem a capinha. Tem a capinha que é inteligente aqui. Não. Preçou muita atenção. Mas, nossa. Tô apaixonada com as blusinhas. Acho que blusa. Pra gente que grava vídeo. Pra gente que faz reunião. Sempre é bom ter umas blusinhas diferentes assim. Sabe? Amei. Ó. É diferente essa parte. Cropped também, né? Socorro Deus. Mas não é transparente. Gostei do material. Muito linda, gente. Muito linda. Quentinha. Gostosa. Eu tentei a capinha. Mas não rolou. Não sabia que o... iPhone 11 Pro era menor que o 11. Ai, entendi. Dos iPhones. Eu tentei, gente. Eu tentei. Mas não deu. Olha o que chegou também. Eu esqueci de mostrar. Comprei duas esponjinhas de passapó. Eu sinto falta de ter esponjinhas, sabe? A Mary Kay não tem essas esponjinhas. Hum. Que material maravilhoso. Olha isso. Olha aqui. A gente vai dando batidinhas. Nossa. Principalmente na região do olho, sabe? Amei. Gente, tô apaixonada com tudo, né? Eu não compro sempre. Mas quando eu compro, faz boas escolhas. Mentira que eu compro sempre. Enfim. Amei. Aí vem duas, ó. Que eu amei. Espero assim. Gostar do vídeo. Deixa o like. Curta muito. Comenta aí qual sua peça favorita. Eu dou 10 de 10 pra tudo. Até a blusinha que eu achei que eu não ia gostar. Amei. Xen tem o meu coração. Xen tem o meu coração. Queria ser dessas youtubers que fazem esses vídeos pagos. Recebessem o tanto. Queria. Nossa. Vai ficar insuportável. Mas, gente. Aproveita o cupom de desconto que eu vou deixar aqui pra vocês. Se você não tem um aplicativo, baixa. E segue as dicas. Vale muito a pena comprar. Vai comprar uma blusinha dessa aqui, menina, no shopping. Você tá doida? Eu comprei G, igual eu falei com vocês. E deu perfeito. Se você veste P, não compra M. Compra P. Compre o seu tamanho certinho que vai dar bom, viu? E a saia, a melhor coisa foi eu ter comprado ela G mesmo. Porque, ó. O plissado ficou até mais bonito. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Se gostou, avalie o vídeo. Curta bastante. Comenta. Até o próximo vídeo. Vai lá no meu Insta. Laís Miranda MK. Que com certeza vocês vão ver essas peças por lá. Que eu vou usar com o que eu tenho aqui no meu armário.